Israel invade o Líbano e inicia operação terrestre contra o Hezbollah. Apoiado por bombardeios aéreos e ataques de artilharia, o Exército de Israel informou que está realizando incursões focadas em militantes do Hezbollah em povoados próximos à fronteira com Israel. Na noite desta segunda-feira, 30, no Brasil, o Exército Israelense anunciou que suas forças iniciaram incursões terrestres seletivas em várias cidades do sul do Líbano, ao mesmo tempo em que declarou três cidades na fronteira norte como zonas militares fechadas. Além disso, o Exército libanês foi visto reposicionando suas tropas no sul, conforme relatado por um oficial militar AFP. O Ministério da Saúde do Líbano reportou um total de 95 mortos devido aos ataques israelenses. Apesar da significativa perda para o Hezbollah com a morte de seu líder, Hassan Ashala, em um bombardeio na sexta-feira passada, autoridades israelenses advertiram que a luta contra este grupo, alinhado ao Irã e considerado um inimigo histórico de Israel, ainda está longe de terminar. O porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Matthew Miller, já havia alertado que Israel estava realizando operações limitadas contra a infraestrutura do Hezbollah nas proximidades da fronteira. O exército israelense anunciou que estabeleceu uma zona militar fechada em torno das cidades de Metula, Mizgav e Kfarjiladi, bloqueando a entrada nessas áreas. Também foram ordenadas evacuações de residentes de três bairros no subúrbio sul de Beirute. No lado libanês, uma fonte de segurança informou que Israel lançou pelo menos seis bombardeios na noite desta segunda-feira contra o subúrbio sul de Beirute, uma área fortemente ligada ao Hezbollah. Todas as nossas capacidades O ministro da Defesa de Israel, Yoaul Galã, declarou que a morte de Nasrallah foi um passo importante, mas que não representa o fim. Durante uma visita às tropas na fronteira, Galã afirmou, para garantir o retorno das comunidades no norte de Israel, usaremos todas as nossas capacidades. Naim Kassim, número 2 do Hezbollah, assegurou que estaremos prontos se os israelenses decidirem entrar no nosso território, nossas forças de resistência estão preparadas para um confronto terrestre. Ele também prometeu continuar a luta em apoio à Gaza, onde Israel realiza uma ofensiva contínua em resposta ao ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, alertou que não há lugar no Oriente Médio que Israel não possa alcançar para eliminar seus adversários. Antes da confirmação das operações terrestres seletivas por Israel, diversas vozes se opuseram a esse tipo de ação. A ONU informou que mais de 10 mil capacetes azuis destacados no sul do Líbano estão impossibilitados de patrulhar devido à intensificação dos combates. O secretário-geral da ONU, António Guterres, reiterou sua oposição a qualquer invasão terrestre por parte de Israel. Em Washington, o presidente Do Bidem se manifestou contra as operações terrestres israelenses no Líbano e pediu um cessar-fogo agora. O ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Noël Barot, também solicitou que Israel se abstenha de qualquer incursão terrestre e um cessar-fogo, pedindo ao Hezbollah que pare de atacar o norte de Israel. O chefe da diplomacia da UE, Diosep Borrell, afirmou que qualquer nova intervenção militar israelense no Líbano deve ser evitada. Diante do cenário, a França mobilizou um navio de sua marinha para evacuar cidadãos franceses do Líbano, caso necessário. O Hezbollah abriu uma frente na fronteira com Israel há quase um ano, em apoio ao Hamas, que governa a faixa de Gaza. Desde setembro, Israel transferiu a maior parte de suas operações militares para o norte, buscando interromper os lançamentos de foguetes do Hezbollah e permitindo o retorno de milhares de moradores que haviam fugido da região. Primeiro bombardeio contra Beirute O Irã, aliado do Hezbollah e do Hamas, negou a possibilidade de enviar combatentes ao Líbano ou a faixa de Gaza para combater Israel. Não é necessário enviar forças auxiliares ou voluntárias do Irã, disse o porta-voz diplomático Nazir Kanani, enfatizando que o Líbano e os combatentes palestinos têm a capacidade de enfrentar a agressão do regime sionista. Desde a série de explosões atribuídas a Israel em setembro, mais de mil pessoas morreram no Líbano, conforme o Ministério da Saúde local. O primeiro ataque contra Beirute desde 8 de outubro destruiu um andar de um prédio no centro da cidade, resultando na morte de três membros da Frente Popular para a Libertação da Palestina, FPLP. Israel confirmou que eliminou dois comandantes deste grupo, considerado terrorista tanto por Israel quanto pela União Europeia. Nos últimos dias, o número de ataques aéreos israelenses na faixa de Gaza, alvo de bombardeios contínuos durante quase um ano, diminuiu consideravelmente. Se ainda não se inscreveu já se inscreva, afinal conhecimento é poder, e curta nosso vídeo para chegar ao alcance de mais pessoas e deixar todo mundo bem informado.